Olha, desde o começo da semana nós estamos preparando entrevistas e matérias especiais em nossos veículos de comunicação, o portal RCN67, na emissora de rádio do grupo e aqui na TVC sobre o Maio Laranja, que é o mês em que é realizado a campanha alusiva ao combate da exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. E é importante ressaltar que desde o início do ano, aqui em Três Lagoas, foram registradas nove ocorrências relacionadas a esse tipo de crime. E em dois anos, pasmem os senhores que estão me acompanhando nesse momento, foram mais de cem ocorrências registradas. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios a delegada adjunta da Delegacia da Mulher de Três Lagoas, a Anneli Macedo. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem. Doutora, vamos falar sobre esse tema, já que nós estamos no mês, um mês que é tão importante para a gente bater nessa tecla, e nós estamos falando sobre isso há muito tempo aqui no Grupo RCN de Comunicação, a importância que tem, né? Como é que a senhora avalia esse cenário em que nós nos encontramos em Três Lagoas? Primeiramente, boa tarde a todos. A Polícia Civil agradece a oportunidade. O cenário tem sido muito negativo. Nós temos recebido muitas denúncias registradas, diversas ocorrências de abuso e também de exploração sexual infantil. E é importante que seja disseminada a importância da comunicação, da informação, da educação sexual para essas crianças e para esses adolescentes. Ultimamente tem se falado muito em educação sexual, mas as pessoas têm confundido educação sexual com falar sobre sexo. Então, tem pessoas que se manifestam contra a educação sexual como se fosse uma iniciação precoce da criança ou do adolescente a informações sobre sexo, e na verdade não é. É informar, conscientizar esse público do seu próprio corpo, dos limites. É informar para uma criança quais as partes do corpo dela que não podem ser tocadas por um estranho, quais as partes do corpo dela que têm que ser guardadas, que têm que ser cuidadas, porque as crianças não sabem. Muitas vezes nós somos questionados por que em determinado caso só foi denunciado anos depois. Porque muitas vezes a pessoa que sofreu o abuso era criança e sequer sabia que aquilo era errado. Então, é importante conversar para que a própria criança compreenda que o que acontece com ela é errado. E que o adolescente que está passando por isso tenha liberdade de comunicar. Conversar sobre isso, educar as crianças e os adolescentes é também abrir um canal de comunicação para que eles sintam liberdade para denunciar, porque muitos têm medo, acham que vão ser repreendidos, que o pai ou a mãe vão brigar. Então, nós temos que ter essa conscientização. É importante a gente ressaltar também a importância da família, desse cuidado em que o pai e a mãe têm que ter. Tem muitos pais e muitas mães que às vezes não têm esse diálogo aberto com o filho. É importante ter esse diálogo dentro de casa, né, doutora? Muito importante. Eu sei que existe um tabu para falar sobre isso. Mais uma vez, não é falar sobre sexo. É conversar com uma criança, se ela for de ter idade, dizer, olha, ninguém pode tocar aqui. Se alguém tocar, você conta para a mamãe, a mamãe não vai brigar com você. Muitas vezes, os abusadores ameaçam a família imediata, né, pai, mãe, irmão, é dizer, olha, se alguém algum dia te fizer algum mal, pode me contar, ninguém vai fazer mal para mim. Deixar, orientar essas crianças a confiarem na polícia, porque a polícia está sempre presente nas ruas, elas veem um carro da polícia militar, um carro da polícia civil, de orientar essas crianças que podem contar conosco, que a nossa função é protegê-las, porque muitas conversam conosco, nos abordam, nós estamos em escolas, e sempre há aquela brincadeira, às vezes os pais brincam, ah, vou chamar a polícia, como se a polícia fosse apenas repressora. Mas as crianças e os adolescentes têm que entender que a nossa função é principalmente de protegê-los. Doutora, e essas pessoas que, de repente, foram vítimas, como é que elas fazem para entrar em contato com a polícia, para denunciar? Existe algum número específico para que elas possam fazer essa denúncia? O governo federal tem um canal de comunicação, diz que sim, que tem sido muito utilizado para denúncias. A Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas tem um WhatsApp denúncia, que é o DDD 67999879163. E, principalmente, que as pessoas têm que ter isso em mente, se estiver acontecendo, se vir uma criança sendo abusada, ou um adolescente ou uma criança em circunstâncias alusivas a alguma exploração sexual, como aquelas que ficam à beira das rodovias, em postos de combustíveis, ligue no 190, a polícia militar vai agir imediatamente, consegue até mesmo prender em flagrante quem estiver praticando o ato. Por isso que esses canais, as pessoas têm que ter decorados em suas mentes, principalmente o 190. Vamos repetir só, então, o telefone, para que essas pessoas entrem em contato. Quais são? Disque 100, né? Só ligar para o número 100, 100, WhatsApp da Delegacia da Mulher, 67999879163, ou o 190. Falando um pouquinho sobre a Dan, quais são as outras ocorrências que a Dan atende relacionado à mulher? Porque nós vimos que nos últimos tempos também tem crescido a questão da violência doméstica. Atende muitas ocorrências assim, doutora? Inúmeras. Por ano, nós registramos mais de mil inquéritos e, infelizmente, tem aumentado bastante, e principalmente a gravidade da violência. O que antes eram violências verbais, tem evoluído para violências físicas. Esse ano nós já tivemos um número significativo de feminicídios e tudo isso é responsabilidade de todos. A polícia não está em todos os lugares. Nós contamos muito com a denúncia. E eu falo sempre aqui no Pulseira, a gente fala bastante sobre isso, a importância da denúncia. Porque, às vezes, nos casos de violência doméstica, muitas vezes a mulher, a polícia vai até o local e a mulher fala assim, não, não, não vou denunciar. É importante fazer essa denúncia? Porque, muitas vezes, acontece do agressor voltar a agredir a mulher novamente, né? É o que mais acontece. Porque é um perfil psicológico, um perfil de conduta social. E nós vemos, com frequência, agressores não só de uma mesma mulher. São homens que figuram em boletins de ocorrência diferentes, com vítimas diferentes. Então, é necessário que as mulheres denunciem e, principalmente, que elas se informem. Aquele homem que, é claro, que pode mudar se ele tiver um acompanhamento, se ele fizer um tratamento psicológico, um acompanhamento social para orientação. Mas aquela mulher que sabe que aquele homem, alguma vez, já respondeu por alguma violência doméstica, se informar, conversar até mesmo com a ex, porque, às vezes, a gente é instigada a ter essa rivalidade feminina, né? Que, por muito tempo, foi instigada em nós e, até hoje, existe. Mas, pode ser a sua salvadora. A pessoa que vai dizer, olha, ele tem esse perfil, ele é assim, e, de repente, você fica alerta, mais cuidadosa com relação à pessoa que você está se envolvendo. Tanto no caso de abuso sexual contra crianças, quanto no caso, também, de violência doméstica, vamos só frisar o telefone para o pessoal que está em casa. De repente, você, mulher, que está passando por esse tipo de violência, você pode fazer a sua denúncia, a denúncia é anônima, você não vai ser identificada, para que, realmente, a polícia possa ter esses números em mãos e, realmente, possa tirar esses indivíduos de circulação. Quais são os telefones, doutora? Só frisar mais uma vez. Para a denúncia de violência doméstica, também há um canal federal, que é o 180, o DISC 180, para todas as outras ocorrências, DISC 100, WhatsApp da Delegacia da Mulher, DDD 679-9987-9163, e a Polícia Militar, no 190. Tá certo, doutora. Eu queria agradecer a sua presença aqui e dizer que a casa está sempre aberta, que você possa voltar mais vezes para a gente debater esses temas tão importantes, principalmente para alertar a população que nos acompanha. Obrigado, viu? A Polícia Civil agradece e estamos também à disposição. Tá certo.